Fala galera, aqui eu tô vendo mais um vídeo aí de Tentem pra vocês e hoje eu vou trazer mais uma partida da Rang, da minha MD10 se não me engano, tá? Porém lembrando, eu não jogo competitivo de Tentem, começando agora, é um jogo muito longo, tá? Eu tô trazendo o Malav Kings, trouxe o futebol, que eu tô... já terminei a série do futebol, é só apostar, tá? É que eu tive o... um rapaz do meu trabalho, largou o trabalho, eu tive que pegar as horas dele pra suplir gente, então eu não tava sem como trazer, então a partir da semana que vem eu já volto pra trazer os conteúdos tranquilo pro canal, tá? Volto com a série do futebol, tudo. É... pra quem gosta, eu vou trazer o canal, era só pokémon, eu vou trazer a diferença agora das coisas que eu gosto de jogar, tá? E bora lá pro competitivo do Tentem, tá? É... lembrando aqui, duas vitórias, é... mudei o time, vou explicar... opa, não vou passar a partida já. É... vou explicar melhor, eu não sei muito bem os elementos de cabeça, tá? Se fosse pokémon eu saberia, mas agora é diferente, vou tentar lembrar e explicar pra vocês. Mas que nem a gente na primeira partida ficou confuso, o Tentem tem... tem... o pokémon em si, você gasta o ataque, né? Um esportinho, tem o Hidropump de 5 ataques, né? Então durante a partida, todo tempo de partida, se eu atacar 5 vezes com o Hidropump e não acabou a partida, não posso usar mais, entendeu? Porém, o Tentem é diferente, tem ataques que você carrega no primeiro turno, você já começa com ele. Independente se ele começar no campo ou morreu um Tentem e eu coloquei ele, tá? Porque assim, a regra é clara, se um abate do seu Tentem, você troca porque ele foi... ele chegou a falecer, o Tentem que entra no lugar começa com um só, uma técnica, mas se for uma substituição, ele entra como se fosse um outro turno, entendeu? Na verdade não, entra como se fosse o primeiro, mas como ele só vai bater no segundo turno, então já upa a técnica de segunda. Então no máximo são até 3 técnicas, se não me engano, de turno, tá? A primeira que eu posso usar, posso repetir, claro, se eu usei uma técnica de turno 2, eu posso ou de novo esperar mais 2 turnos, ou simplesmente segurar ela, tá? Usei de 1 turno, usei de 1 turno, posso ficar usando infinito. Tá, passou 5 turnos, eu quero usar aquele que já está liberado, posso, pode, vai ficar liberado pra você, tá? É... vamos lá pra minha terceira partida, estou emocionando, está demorando, porque acho que esse horário é complicado mesmo, eu sempre gravo os negócios de manhã, é por que eu não gosto de trazer o Mano of Kings de manhã, porque a galera que joga de Mano of Kings já está acordando ainda, entendeu? Tipo, eles não descem o objetivo, é aquela de vontade, tipo, tem que ir pra escola, tem que ir pro trabalho, tem que cuidar, vou jogar uma partida e quer ganhar logo e não acaba jogando direito, tá? É, lembrando que eu trabalho na academia, então, esse é o horário que eu tenho pra almoço, tá? Até chegar às 2 horas, então, explicado, faz isso aí, tá? É, a academia fecha 10 horas, então eu chego em casa umas 10h30 e até as 2h da tarde eu consigo fazer alguma coisa, tá vendo? Vou cancelar isso e tentar de novo. É, o áudio ficou meio baixo na outra partida, porém, eu tô tentando mexer no OBS, que nem eu falei, o OBS desconfigurou, eu não sei de cadê, se o meu amigo tinha arrumado pra mim, não conversar mais com ele, porque ele é da academia, ele deve estar em outra cidade, porque faz uns 2 meses que eu não vou girar na academia, mandei mensagem, ele não respondeu, então eu falei, eu vou tentar resolver por mim mesmo. E ele respondeu, agora há pouco de noite, ontem à noite, aí eu só, tipo, vi metade do áudio, falei, não, mano, obrigado, já consegui resolver, agradeço aí a ocupação, mas, já tinha feito o vídeo, né? Então eu tentei diminuir um pouco o som do jogo e aumentar mais o meu microfone, que é a única coisa que eu poderia fazer. Como não dá pra ver o som do jogo direito, que eu deixo baixo, no, pra mim, ouvir pelo fone, eu não percebi que tava alto no gameplay. Tá, mas bora lá, demorando a partida. Beleza, galera, encontrei uma partida, bora lá. Tô ansioso, é minha terceira partida, tipo, ranked, tá, né, competitivo, mas ranked, não sei como sair. Só tem um time que demora muito, é, fiz um time bem... Que ela era bem usa mesmo, bem falada, tá. Tá, eu preciso banir quem aí? Eu acho que eu vou banir o Mimic, ele vai no cristal, eu vou banir... Esse, hein? Banir dois? Não, não tô escolhendo. Tá, começou com ele, eu vou começar com o Mamute, né? O Mamute, já começou apelando, como ele é cristal e planta... Tá, deixa eu pensar, eu vou começar, acho, com... Meu suporte, a gente quer me banir, né, meu suporte. Esse tem-tei, é muito difícil de jogar contra, tá. Aí colocou água e veneno. O que ganho de água e veneno é o... O meu elétrico ali, ela não pode banir. Ah, é pra mim banir, eu vou banir... Eu acho que eu vou banir o... Não, 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 é o provador aqui. Se eu bani esse, é o único que tá upado errado. Que eu fiquei com preguiça de arrumar. Não, esse... Esse também não, esse é muito foda. Ela baneu o pé, esse é muito foda, mano. Tá, eu vou pegar... Ele. Tem... Ele. Agora complicou, porque o que me salva mais é que ele tem tempo. De pedra, não dá pra me usar a senha linha. Nossa. Cara. É um risco que eu vou correr, porque eu posso bater muito forte. Os dois últimos, tá ligado? Muito forte com os dois. E é um hard 2, então. Ah, vai lá e suma. Se é, 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 se é. Se é lá sabe dela. Chege o zoom aí. A galera joga bastante tempo, tá? Porque eu tenho um só. Tá. Eu não vou trocar. Eu vou tomar muito dano espata, velho. Certeza. Mas eu vou bater aqui. E... Aqui eu posso até trocar. Não. Eu vou bater. Eu só não caí. Eu só não caí. Vai bater de água no moito. Beleza. Baterna tanca muito esses dich, tá ligado? Eu vou pagar a defesa aqui. A HP. Tô com um hit aqui. Vou pegar a HP quando apanha. Precisa. Beleza. Tancou. Beleza. Então, galera. Seguinte. Basicamente, eu sabia que ia tancar com um hit de água no estudo ali. É muito tempo. Eu vou continuar batendo. E... Eu vou pôr pra dormir o pato. Tá? Porque eu vou tirar esse... Esse... Daqui. Tão dela aí. Tô a jaula. Ninguém sai. Ok. Tô a jaula muito. Mas é rápido que a rapidade de comunidade. É rápido que eu... Knu. Knu é muito rápido. Ele é um suporte de velocidade pra pôr a galera pra dormir. Que é um efetivo de... Estratégia pro jogo. Ele é muito rápido pra ir. É... Eu vou... Eu vou usar... De novo aqui. Vou tentar tirar ele logo. E eu vou aumentar a nossa velocidade. Então... Eu acho que eu vou usar a armadilha aqui. Tá. Vou fazer diferente. Vou fazer diferente. Vou usar o bloqueio. E vou usar mais vida nele. O pato tá dormindo? Toma. Sim. Eu posso ter feito errado. Eu posso ter feito errado. Boa. Tá. Agora o pato bate. Eu vou... Tentar eliminar aqui. O... Knu. Eu vou sacrificar pro... Hum... Ok. E vou... Usar o dono no pato. Pra tirar mais vida nele. Mas... Porque... O pato tava com o negócio. Aquele negócio ativo ali. Ela ficou preso. Aquele negócio ativo aqui. Não me deixa. Porque ele pode dormir de novo. Tá. Isso é bom de novo. Eu vou superar a vida. Se eu preciso tirar esse pato. Eu vou tirar ele agora. Agora é basicamente não. Ele foi... Prendeu. É... Tentar pro outro. Quer dizer. Era pelo pato. Porque eu tenho morrido. Eu vou entrar com o eletro. Porque eu não posso tirar ele agora. Só que meu pato. O... O meu tanque não cai. Passou o foco. High cut. Se cair os dois. Eu vou vim com... No eletro. E com... Tá. Eu posso fazer o seguinte. Passar o turno. Pra recuperar a mano. Passar o turno. Eu posso trocar né. Tá. Tranquei. Segurou muito mano. Pena que eu perdi muito... Nele né. Que não caiu. Ok. Gatou muita mana. Pra... Mudar que você tava muito. E aí eu entro com o oceania. O pato já tá com pouca vida. Pode até levar o... Meu queridíssimo... Mamute. Que eu não queria. Mas... Eu vou jogar um pouco opensivo. Se ele não levar. Eu vou bater. E vou usar aqui. Surf. Opa. Vou dar um surf. Pode dar um dano no leão. É que veneno perde pra vento. Ele trocou leão. Só porque eu batido de vento na roca. Spike. Beleza. Meu sócio. Pra bater no... Deu ter. Não foi de tudo mal. Se ele não vai notificar. Mas eu vim em campo. Só que ele tem um dano. Beleza. Já levou... Muito dano. Agora é uma multi mágica. Porque ele com o surf. Com o surf não. Com o surf não. Tá ligado? Agora eu tenho que pensar bem. Porque... Meu mamute vai cair. Se meu mamute vai cair. Eu vou tentar bater aqui. Vou trocar. Porque eu não vou deixar apanhar. E vou... Colocar o... Velho não. Porque ele elétrico tem que fazer. Essa partida é bem complicada. Mas ainda bem que o mamute resistiu bastante. Porque eu fiquei preso. Essa partida é muito boa. Não resistiu. Podia resistir. Vai vir com ataque elétrico. Esse ataque é muito bom. Tá. Eu vou jogar... Com... Garudo. Garudo. Agora eu tenho que pensar muito bem. Bem o que fazer. Vou pensar muito bem o que fazer. Caraca. É... Eu vou bater no... Eu vou tentar bater no daqui. Ao grubo do... Aumentar... Aumentar o... Aumentar o... Aumentar o... Torcei pra não morrer. Trocou Pua... Trocou... E tá tanto de mal. Eu tô tanto de mal aqui. É... Que que eu vai bater nele tão controlsa. Ele se eu não gosta de ir no vídeo nele. Faz ele esquivar. Aumentar o... Aumentar o... Aumentar o... Aumentar o... Aumentar o... eu tenho um ataque aqui do gralunder eu vou passar eu vou passar eu acho que eu vou passar, eu vou passar e vou ativar a partida dele e vou bater com o tesla hum não é não vai ter nada tudo tem mas beleza eu vou bater com o vent vamos tentar já veio que eu não trochei deu na mesma bateu uns 2 na mesma ativei o passivo aqui que aumenta minha defesa quando passa 2 bagulho é muito bom vou ter um dano de água ainda bem que eu não troquei vou levar o espiruleta aplicado e vou usar isso aqui né eu acho que eu vou usar o faísca acho que eu registro um ataque elétrico eu acho que o gralunder bate primeiro pro Turok né o gralunder só não pode morrer pro... morrer pro... morrer pro item aumenta pouca defesa então tá bom levei, tem como... nossa... não cai, não cai não cai porque é meu item olha lá o item do irmã que segura tá ligado tem um pouco de pena e... isso salvou minha vida é... eu vou bater nele eu vou dar filantesa aqui não eu vou dar... nele... é... vou tirar o elétrico se eu tenho um da água o último né eu não vou conseguir tirar o elétrico incrível vai bater primeiro segurou agora... aaaah... que bom negócio é só pegar né ele vai ter agora aqui vai perder um pouco de mina né ótimo sobrou o leão ele tá com 4 ainda complicado tô comprimendo tô comprimendo tá tá eu acho que eu vou segurar o tsunami eu vou usar esse aqui que já leva tá e eu vou... usar... visão de tesla tá aqui... nele vai ter uma bateria que ele vai... trocou colocou... o pato ok hum... é o pato agora... agora eu confio com pro... pro... beleza 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 meu turno ele recuperou um pouco de vida eu vou bater no meu turno eu vou bater vai que ele troca eu vou bater não vai trocar vou dar chuva cortante aqui pra dar muito dano e eu vou dar... tesla tempestade aqui estilato pessoal o tesla tempestade tem que ser primeiro levei o pato levei esse pato certeza beleza e a chuva cortante e a chuva cortante eu tenho que bater primeiro pra não... ativar... a... a... a merda da pato da vida tô seguro tô seguro não ativou não ativou nossa... não matei só que ele fica imune ele fica inútil esse turno porque ele gastou vida sempre quando você passa um pouco da sua mana e com sete vida pra bater você... não bate no próximo turno que nem o que você vai vendo no caso agora de tsunami que nem você tá vendo ele aqui agora ele não fala que sou obrigado pra passar tem que ter que trocar ele pode trocar o... trocou é uma boa trocou trocou arco só que ele me deu uma chance de... me deu uma chance de ganhar o jogo cara eu gosto de temtem porque assim não dava pra saber quem ganha e perde subiu nada dele também ganha e traga eu podia ver ali dá pra ver quem era preocupado sem quebra do pato tá entrou mana, tudo eu não tenho tsunami eu não tenho eu vou bater aqui na mina de água e eu vou bater com tesla né é eu não posso passar eu vou bater com tesla quem seja que Deus quiser quem bater primeiro ganha na mina de água ganhei e eu acho que eu ganhei essa partida o tesla o gosmaw primeiro ganhei a partida cara que virada histórica mano que partida maravilhosa é deu um erro tá erro velho jogar a Nintendo Switch tá com esse problema não tem tem tá muito tempo sem se locomover na partida você acaba dando erro mas a vitória tá pra mim tá praticamente deu pra vencer só vou me entrar aqui pra conferir tá bom galera seguinte é ganhei a partida que bom porém né não deu pra ver que eu ganhei de item mas eu peguei ali vença dez batalhas conclua oito desafios tá e é isso eu vou tentar pegar um ranking aqui na minha MD10 tá três partidas consecutivas é bom e o que eu achei o que eu acho que tem tem comparado ao pokémon o pokémon tinha que ser tem tem entendeu o pokémon eu amo o pokémon o gênio o modo de batalha deles é o melhor o melhor jogo de desse estilo né que é o RPG com elemento de captura que você usa bichos essas coisas tem vários jogos assim tem um monte que é offline por isso que eu não trago eu não jogo eu prefiro sempre jogar disputar fazer um bichinho pra pra competitivo né nem que eu não jogue muito mas trazer assim o meu básico pra galera pegar o básico mas tem bastante tem um outro tem um outro que eu quero trazer tá é meio diferente mas é igual vou tentar trazer bastante tentei pra depois trazer ele terminar a missão aqui mas tem esse sistema de ranking que é bem melhor que o sistema de ranking de pokémon que é só a vitória a vitória chegou lá vai ter a comparação de prêmios mas não tem tipo a galera não vê quem é que tá na frente não tem uma interagião com o público alta né e aqui tem então é maravilhoso esse sistema de passe né esse sistema de passe pra pegar e as coisas montariam muito bom tá ligado então espero que vocês tenham gostado fui deixa o like compartilha e até a próxima